João, o senhor falar por mais de uma vez que se vigaria de Giovânia por causa de suas terras? Doutor, não acredito nessa gente. Esse povo tá tudo contra eu. É tudo mentira. Eu não falei nada. Ah, eu sou pobre, é verdade, mas o senhor pode olhar minha casa. Tudo que eu tenho aqui, graças a Deus, foi com isso, doutor. Suou e mais suou. Tá tudo pago e repago. E depois o que que foram falar que eu roubei galinha, doutor? Nós não podemos nem ver galinha. Eu não crio galinha. Minha mulher não comeu galinha nem quando ela teve doente dos meninos. Os meninos não gostam de galinha. Eu não gosto de galinha. Minha mulher não gosta de galinha. Nós detestamos galinha, doutor. Nossa comida aí. Quer ver o que é? Olha aí. Galinha, doutor. Galinha. Galinha. Que negócio é esse de casca de ovos, de galinha e de penas, hein? Ah, tem a pena de mim, doutor. É, mas cobraram as galinhas, Giovanni. Ai, vai dizer que fui eu agora, é? Todas as coisas que acontecem ele bota a culpa em mim. Ele tá querendo ver a minha desgraça, mas não vai ver. Eu tenho trabalhado das seis da manhã às seis da tarde, tá bom? Ah, chega de conversa, vai. Vai, nós vamos revistar a sua casa. Eu vou, mas se não achar nada, vai ter, né? Seu Giovanni tá cismado comigo. Não vai, pai. Fica aqui, pai. Vai embora. Vai, saudade. Eu não sei mais nem o que dizer, Marina. Tenho a impressão que tem alguém interessado em prejudicar a gente. Ah, tá tudo complicado pra nós, Marcos. Meu pai nunca ia fazer uma coisa dessa. Nós temos o pobre, não temos nada mesmo. Mas maldade pros outros, nós não faz. De primeiro, todo mundo gostava do pai. Depois que vocês chegaram, não sei por quê, ficaram de olho nele. Coitado. É só ele passar e já começa a falar. A gente não pode nem mais sair de casa. Mas muita gente presenciou o senhor falar por mais de uma vez que se vigaria de Giovanni por causa de suas terras. Doutor, não acredito nessa gente. Esse povo tá todo contra eu. É todo mentira. Eu não falei nada. Ah, eu sou pobre, é verdade. Mas o senhor pode olhar a minha casa. Tudo que eu tenho aqui, graças a Deus, foi com isso, tói. Suou e mais suou. Tá tudo pago e repago. E depois, o que que foram falar que eu roubei galinha, doutor? Porque nós não podemos nem ver galinha. Eu não crio galinha. Minha mulher não comeu galinha nem quando ela teve doente dos meninos. Os meninos não gostam de galinha. Eu não gosto de galinha. Minha mulher não gosta de galinha. Nós detestamos galinha, doutor. Nossa comida aí, quer ver o que é? Olha aí. Galinha, doutor. Galinha. 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 É de manhã vou trabalhar.